É alegando que acabou de pegar um mototaxista pirata, na verdade nem é mototaxista, é mototaxista é aquele que paga todos os direitos, trabalha de acordo com a lei, trabalha de forma toda legalizada. Ele pegou um mototaxi clandestino, mais conhecido como pirata, e ele pegou esse rapaz no Santo Antônio, desceu aqui na farmácia da Rita, e logo que desceu, ele puxou e deu uma nota de 100 reais pro camarada lá. O camarada alegou que não tinha troco, saiu pra trocar. Ele já tá aí com quase uma hora, e esse rapaz não votou pro troco desse senhor. Então a gente acredita que esse rapaz lesou esse senhor no seu dinheiro. Foi mototaxi pirata, né senhor? Mototaxi pirata. Não foi mototaxi carastrado, viu gente? Mototaxi pirata. O que aconselho o senhor é registrar uma corrença, e até a delegacia está um pior. A polícia tem o conhecimento. Beleza. Se tu quer dizer uma coisa, tu pegou ele em Santo Antônio. Santo Antônio. Desceu a avenida até a Rita. Até a Rita. E tá vestindo uma bota. O que tipo era a fada dele? Amarelinha, né? Amarelinha, viu a fada dele. Pirata. Uma copozinha. É, eu conheci um filho de pirata, é. Pois é. O caba desse não é homem não, senhor. Pra você aproveitar o senhor já de idade, cometer esse tipo de crime. Ele não é pra estar no meio da classe mototaxi. Por isso que nós... Nós vem lutando pra regularizar a cooperativa, pra tirar esses caras do nosso meio. Ele suja a nossa classe, prejudica a classe. Quem quer trabalhar de maneira honesta, digna, o pai e família é trabalhador. Seu povo, muito obrigado, viu? Obrigado. Quem puder fazer... Após pede pra esse moço ir lá no programa do Chico Corinto e passar o acontecido, passar o fato pro Chico Corinto, é bom que o Chico Corinto bota logo na televisão pra toda a população ficar sabendo e avisar também a população pra não estar pegando mototaxi pirata. Até porque quando acontece um fato desse com mototaxi pirata, muita gente, muita gente já sabe dizer assim, foi um mototaxi, mas não explica, não faz a diferença se foi mototaxi de colete, cadastada, foi pirata. Então eu acredito que é bom esse moço ir lá no programa do Chico Corinto contar o fato, o Chico Corinto botar no ar pra todo mundo escutar e dizer qual foi o tipo de mototaxi que fez isso, que foi um pirata. Tchau, um abraço.